Após a crise do fogo na floresta, a Presidência da República criou uma campanha para combater a visão negativa sobre o Brasil, sobretudo em países da União Europeia e, em especial, contra a agropecuária brasileira. O Brasil alimenta 1,2 bilhão de pessoas e usa só 7,8% das suas terras com lavoura. Tem sinais de que tem interesses econômicos em relação a essa desconstrução do Brasil. O Brasil, na agricultura, é comparado internacionalmente ao que a China é na indústria. Nós somos vistos como um grande êxito e como uma ameaça. E isso significa que, quando nós nos aproximamos dos nossos interlocutores, a reação deles é reativa. Na Amazônia, 85% da Amazônia, do bioma amazônico, ainda está preservado. O agronegócio na Amazônia é ínfimo. 0,9% da área da Amazônia tem agricultura, que é no Pará e Rondônia. E 0,1% é pecuária. A estratégia é mostrar que 90% do crescimento da produção agropecuária se deu sobre áreas de pastagens e não sobre as de preservação. Quanto mais intensivo o nosso setor for, mais sustentável ele vai ser. E o Acordo de Paris expressa exatamente isso. E o nosso grande desafio é combater a ilegalidade, que é algo localizado, marginal, que não representa a nossa agricultura brasileira, mas que tem um grande potencial de impactar a nossa imagem. A nossa meta para 2030, indicativa ainda a ser confirmada, de 43% de redução das emissões de gases de efeito estufa, é extraordinária. Nenhum país rico, nenhum país em desenvolvimento, nenhum país grande, nossos competidores na área agrícola, nenhum deles tem compromisso similar. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil cobra mais assistência técnica para os cerca de 500 mil produtores rurais da Amazônia brasileira. Existem em torno de 3.500 assentamentos rurais que as pessoas estão jogadas lá, sem nenhuma espécie de assistência. Quando surge alguém é para trazer um auto de infração. Utiliza-se a... quando o pequeno produtor que não tem maquinário, não tem condições, e acaba fazendo o uso do fogo, da queimada, da queima controlada no seu imóvel, ele acaba sendo punido por isso. A senadora Soraya Tronick disse que foi a Alemanha tentar desfazer essa imagem negativa. A guerra que a gente vive é uma guerra de informação, é uma guerra de tecnologia, é uma guerra de internet, e nós não sabemos lidar com essa guerra. Quais são as armas para essa guerra? Então nós estamos, assim, tateando esse novo mundo. E é uma guerra muito pesada que pode destruir. Destruir uma economia, destruir um país, destruir pessoas, destruir reputações.